Segunda noite de aniversário da cidade de Novo Itacolomi, nós viemos conferir como está o show. No palco atrás de mim, canta agora Jean e Giovanni. Abriram o show Laís Favorito e ontem passou por aqui Rick e Renner. Nós conversamos com a dupla Jean e Giovanni, que vieram prestigiar o Norte do Paraná e falar com a nossa equipe sobre o projeto da continuidade da carreira dessa dupla, que é uma das mais tradicionais de todo o Brasil. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. A gente está muito feliz de poder voltar na região por mais uma vez. Nosso repertório hoje para essa festa do Novo Itacolomi aqui vai ser um misto da carreira do que começou a carreira do Jean e Giovanni, desde o Espuma da Cerveja até as músicas atuais também. Espero que o pessoal curta bastante. Prazer em te ver. Jean, ansiedade para subir no palco. Tem muita gente hoje, hein? Dá sempre aquele friozinho na barriga? Ah, sempre dá, né? Eu acho que quando não tiver perdeu a graça, mas é muito bom poder estar com vocês. Como eu disse agora há pouco, essa região foi uma das primeiras a abraçarem de uma forma especial a carreira do Jean e Giovanni. Fizemos muitos shows no comecinho de carreira por toda essa região e é uma alegria muito grande tornar a visitar vocês no Novo Itacolomi. Espero que o pessoal curta bastante mesmo, que faça de hoje um momento muito especial na vida deles e na nossa vida também. Então tá bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu combinei um negócio com o meu cinegrafista e ele está gravando tudo ali. Eu tenho uma pergunta para os dois, o que eu quero fazer. Para os dois. Quem será? Quem será? Quem será? Na verdade, essa música aí, ela lembra muito uma música italiana. Quem será? Quem será? E aí, quando passaram para a gente, a gente achou o refrão maravilhoso também, mas quem será está aqui na minha vida. Minha esposa, Ana Carolina Moraes, que eu amo demais. Óbvio, tem que fazer para ele também. Vamos lá, a pergunta para o Jean também. Quem será? É o hino de Jean e Giovanni. Olha, essa música é uma música muito especial, passada para a gente, como o Giovanni disse. O refrão dela é muito melodioso, então com certeza o pessoal curte muito. E é uma música romântica, né? A gente vive isso na nossa vida, na nossa carreira o tempo todo. Sempre foi música romântica, nem dormindo consigo te esquecer. Quem será? Mil corações, o convite casamento e assim por diante. E tem projeto novo vindo por aí? Tem novidade? Tem, na verdade, para o ano que vem a gente está preparando um DVD maravilhoso, comemorando os 35 anos de carreira do Jean e Giovanni, que para a gente é um marco na carreira, porque um dia a gente sonhou em fazer sucesso. E mais do que isso, continuar fazendo sucesso é maravilhoso. E chegar a esse tempo todo de carreira, para a gente também é motivo de muita comemoração. Então o ano que vem vai ser um DVD-saço, espero que o pessoal vai curtir bastante. Segunda noite de aniversário de 33 anos de Novo Itacolomi, nós estamos aqui hoje com a estrela de Novo Itacolomi, Laís Favorito. Como é que está o coraçãozinho? É, está batendo bem forte, bem acelerado, né? Estou bem ansiosa, confesso. Cada dia que passa é uma experiência nova, né? Cada show que passa é uma experiência nova, como eu já disse. E agora abrindo um show grande para uma dupla conceituadíssima, que é Jean e Giovanni. Sim, verdade. É bem puxado, né? Mas é bem legal a experiência. Vai dar conta do recado, não vai? Sim, vou dar o meu melhor, né? Vamos. Então vamos lá, vamos falar sobre o seu segundo sucesso lançado na última quarta-feira. Quem ama e quem gosta? Fala um pouco para a gente dessa música, Laís. Eu lancei ela quarta-feira, ela já está em todas as plataformas digitais. É uma música que, para mim, ela mexeu muito com os meus sentimentos. Eu achei que outras pessoas também, acho que, como eu posso dizer, iriam se entender com a música, né? Aí eu resolvi gravar ela e aí estamos aí, né? Já está recebendo muito acesso nas plataformas digitais? Sim, sim. Ela vai superar o primeiro sucesso? Quer trair, trai? Eu acho que vai, acho que sim. Andando aqui pelo meio do show, olha quem eu encontrei, Rafa Carraro, curtindo o showzão hoje. Rapaz, showzaço, Jean e Giovanni são top demais, hein? Fala aí. Ficar aqui embaixo, qual que é a sensação? Você que está acostumado com o palco. É a sensação mais gostosa do Brasil, mais gostosa do mundo, cara. Ouvir essas vozes maravilhosas, que Jean e Giovanni, eu sou fã demais. É fã do Jean e Giovanni? Fã demais. Para vocês, hein? Rafa Carraro está curtindo, hein? Bora lá.